E aí, sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai fazer correções de atividades referente aos capítulos Dinâmicas da População Brasileira e População Diversidade e Desigualdade. Nós iremos ter qual dinâmica nessa videoaula? A gente vai corrigir primeiro as atividades do livro e depois a gente corrige a nossa avaliação somativa, que é a hora da revisão. Tá bom? Vamos lá? Então, sétimo ano, nessa videoaula a gente vai fazer as correções começando pela correção das atividades do livro. A primeira atividade que iremos corrigir são das páginas 110 e 111. Começamos aí com essa imagem de bonecas artesanais feitas de pano, ano de 2018. Número 1, em sua opinião, que outros tipos de brinquedo poderiam ser criados pensando em representar a diversidade da população brasileira? Por que isso é importante? Sétimo ano, é uma resposta pessoal. Porém, considerem aí que seria interessante criar brinquedos que representem a diversidade em todas as formas. Bonecos altos, baixos, gordos, orientais, indígenas, com deficiência física, entre outros. É só uma sugestão. Questão 2, a gente tem aí dois gráficos, né? Com a média de anos de estudo de pessoas com 15 anos ou mais, segundo cor e raça, e rendimento médio mensal no trabalho da população maior de 16 anos, também segundo cor e raça. Ao comparar os dados, no período entre 1995 e 2015, observamos melhoria nos indicadores sociais para ambos os grupos. Podemos dizer que a desigualdade entre a população negra e branca diminuiu? Exemplifique sua resposta com dados do gráfico. Apesar dos indicadores terem apresentado redução na desigualdade entre brancos e negros ao longo do tempo, ela ainda é grande, o que indica a necessidade de mais esforços governamentais e não governamentais para promover a justiça social. Atividades agora, sétimo ano, das páginas 124 e 125. Número 1, a gente tem aí um gráfico com a distribuição percentual da população residente por região, segundo cor e raça, ano de 2015. Letra A, o gráfico apresenta três categorias da classificação usada pelo IBGE. Que outras categorias compõem a classificação do IBGE, segundo cor e raça, indígena e amarela? Letra B, qual a principal crítica feita à classificação do IBGE e que contribuição ela traz para o melhor entendimento da população brasileira? É que ela classifica pessoas de origens diferentes em um mesmo grande grupo, ou seja, faz uma generalização. Letra C, a classificação por cor ou raça do IBGE usa o método de autodeclaração ou autoatribuição. Explique como ela funciona. Autodeclaração, pois nesse sistema as pessoas que participam do censo respondem sobre sua cor ou raça de acordo com o que pensam de si próprios. Ou seja, não é um recenseador do IBGE que as classifica. Letra D, de acordo com o gráfico, pode-se dizer que a distribuição da população entre as regiões é parecida? Justifica sua resposta, não, pois há maior aproximação na distribuição entre o norte e o nordeste e menor entre o sul e o sudeste. Número 2, a categoria indígena foi inserida na classificação do IBGE apenas a partir do censo de 1991. Analise a tabela e faça as atividades. A gente tem aqui uma tabela, população indígena entre os anos de 1991 e 2010. Letra A, o que aconteceu com a população indígena entre os censos? Que fatores explicam essa dinâmica? Houve um grande aumento da população indígena. O principal fator que explica esse aumento é que muitas pessoas passaram a assumir sua origem. Letra B, ao comparar a alfabetização da população indígena com a do restante do país, o que pode observar? O que se pode observar? Apresente dados que comprovem sua resposta. Existe uma disparidade entre os indicadores sociais no percentual de indígenas alfabetizados, que é bem menor que o percentual nacional. Questão 3, escreva um pequeno texto apresentando dados que confirmem a desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Explique as origens históricas dessa desigualdade. Então, o sétimo ano é uma resposta pessoal, você vai fazer um pequeno texto, pode ser um parágrafo. Para te auxiliar, faça uma releitura do capítulo, que aí você consegue fazer direitinho, sistematizar os dados que estão sendo pedidos, tá bom? Fazendo agora, o sétimo ano, a correção da nossa avaliação somativa, a hora da revisão. Não esqueçam de começar preenchendo corretamente o cabeçalho. Questão 1, sítios principais tipos de violência sofrida pelos idosos, isolamento do convívio com as pessoas, abandono, falta de cuidados e uso do dinheiro do idoso sem sua autorização. Questão 2, defina a pirâmide etária. Também chamada de pirâmide de idade, é um gráfico que apresenta a distribuição da população por sexo e por faixa de idades. Questão 3, existem muitas populações tradicionais no Brasil. Muitas delas habitam território desde o período colonial ou até antes da colonização. Dê três exemplos dessa população. A gente pode citar os povos indígenas, as comunidades remanescentes de quilombolas e os caissaras. Questão 4, as populações tradicionais tiveram e ainda têm dificuldades em se manter em seus territórios e preservar seus futuros por vários motivos. Cite esses motivos. Então, invasões para as construções, pressão do mercado imobiliário, preconceito e discriminação e degradação dos elementos naturais. Questão 5, para pesquisar as origens da população brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, usa a classificação por cor ou raça, com cinco categorias. Quais são elas? Estão branca, preta, amarela, parda e indígena. Questão 6, cite dois fatores que expliquem a retomada do crescimento da população indígena brasileira. Podemos citar, então, o aumento do número de pessoas que passaram a assumir suas origens e se autodeclarando indígenas, maior acesso a atendimento médico, vacinas e medicamentos. Questão 7, as origens e as desigualdades entre brancos e negros não são recentes. Explique essa afirmação. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil, país que recebeu mais escravizados e o último da América a abolir a escravidão em 1888. Questão 8, desde 1989 o racismo é considerado crime no Brasil, onde o racismo está presente em todas as esferas da vida pública e social e se manifesta na violência, na falta de acesso à educação e saúde, entre outros aspectos. Corrigida, então, as atividades, sétimo ano, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, retorne à videoaula explicativa, façam a leitura do livro que foi sugerido e eu me coloco à disposição de vocês. Termino com a frase, estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você de seus sonhos. Um abraço, até a próxima!